Atenção, a situação tanto quanto desconfortável ocorreu na cidade de Americana, interior de São Paulo. Uma criança foi obrigada pela diretoria da escola estadual a usar o uniforme com a palavra empréstimo atrás, constrangendo o mesmo dentro do estabelecimento. A mãe alegou que estava sem condições financeiras e estava aguardando receber do Bolsa Família. Essas e outras informações aqui no LTV Notícias Agora. Legenda Adriana Zanotto